Você quer ser duvado vivo, vou deixar sua puta caralho Vou deixar sua ba-caralho Vou deixar sua ba-caralho Vou deixar sua pra caralho Vou deixar sua pra caralho Pisa que parei, eu vou agarrar do que não vem Vai, 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 vai Pisa que parei, eu vou agarrar do que não vem Vai, 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 vai Vai, 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 vai Você quer seu progésivo? Fodeu já sua puta errada Fodeu já sua pra caralho Você quer seu progésivo? Fodeu já sua pra caralho Fodeu já sua pra caralho Fodeu já sua pra caralho Você quer ser seu agressivo, formule a sua púbalneira Você quer ser seu agressivo, formule a sua púbalneira Você quer ser seu agressivo, formule a sua púbalneira Vou deixar sua bacaralho Vou deixar sua bacaralho Vou deixar sua bacaralho Vou deixar sua bacaralho Pila do pareu, eu vou aguardar frotinho Babi o batomba Yeshua Toma 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 Você quer ser corgressivo vou deixar sua bacaralho Vou deixar sua bacaralho Você quer ser corgressivo vou deixar sua bacaralho Vou deixar sua bacaralho Puguei as ropa-taca Puguei as ropa-taca Pega tu pareja e o ango na pequeno Puguei as ropa-taca Puguei as ropa-taca Música Vou deixar só pra caralho Vou deixar só pra caralho Pode, 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 pode. Vou deixar sua ba-caralho Vou deixar sua ba-caralho Pesadubarei, eu vou agarrar com que eu não sei Vai-nã-toma, vai-nã-toma, vai Vai-nã-toma, vai Pesadubarei, eu vou agarrar com que eu não sei Vai-nã-toma, vai-nã-toma, vai Toma-toma, toma E aí